Alô, doutor Golho, a última para a gente encerrar, Golho Puta que pariu, Luquim, Luquizinho, alô, alô, alô Maluco da vara, alô Traz a braba agora, para a gente encerrar Maluco da vara, cadê? Poucas e boas, cadê? Cadê, pessoal? Bora, rápido Chico Trescu, cadê? Quem? Vou falar, vou falar Vai lá, traz Moleque, para encerrar, se puder trazer a, para terminar no alto Isso aqui é um assalto, isso aqui é um assalto, entendeu? Pó, larga, rala, mano, rala, mano, filho da puta Rala, mano Acabou